Boa tarde, Mr. José António, desta vez aqui mais para um treino da vossa equipa V, que está militar na 2ª Divisão, aqui contra o Ferreira, começou por fazer um bom teste, mas a partir de um determinado momento a equipa cobrou um bocadinho. Sim, sabíamos obviamente que este jogo aqui em Ferreira dá uma forma também, não alinha com a nossa forma de jogar, estamos habituados obviamente a um campo com dimensões superiores e com um piso também diferente. De todo modo, na primeira parte conseguimos adiantar-nos cedo no marcador e dá uma forma de controlar o jogo, ainda que o Ferreira tenha tido ali uma outra situação também com algum perigo, também sempre com a sua intensidade, que era que lhe deixe aqui desta equipa neste campo e que nos dificulta bastante a nossa forma de jogar, por via dessa intensidade que falei e agressividade. Ainda assim, vamos ao jogo para o intervalo com o Zé, temos ali um lance ao meu ver também, capital a acabar a primeira parte, que poderia ter rondado num penalti em nosso favor para o 10-0. A interpretação do seu juiz recaiu numa análise contrária em que achou que o nosso jogador é que fez falta ofensiva e como tal foi penalizado para nós na nossa perspectiva. Na segunda parte, era expectável também que o Ferreira fosse intensificar a sua pressão, isso realmente devia acontecer. De todo modo, a expulsão do nosso jogador... Precisamente era aí onde ele ia chegar e isso condicionou-nos bastante. Sim, obviamente que já dificultou muito até um jogador que estava, o Vasco estava em bom plano e que estava a conseguir de uma forma também reter mais bola e dificultar também, que havia disse as ações do Ferreira. Obviamente com essa expulsão, a nossa forma também de jogar foi mais dificultada, como disse, e a pressão do Ferreira densificou-se e depois acabou por se traduzir em três golos para o Ferreira. Pronto, temos que aceitar a vitória do Ferreira. Na segunda parte, não conseguimos levar bola até as zonas mais altas. Os nossos jogadores lidaram muito mal com esta forma de jogar do Ferreira, com intensidade, com agressividade, com pouco tempo para pensar. Tivemos muita dificuldade, como disse, e obviamente isso é um bocado contra a natura com a nossa forma de jogar. Obviamente o Ferreira não tem culpa disso, bem pelo contrário. E pronto, temos que dar os parabéns, porque acaba por ser um justo vencedor em função do que se passou. E marcaram três golos, nós só marcámos um. Então, obviamente também dá uma forma de hipotecarmos um bocado as nossas aspirações com aquela expulsão prematura logo no início da segunda parte do Vasco. Sr. António, agora fora este jogo, como sabemos, e toda a gente conhece o Sr. António, que é o mestre principal da equipa do Nuno Alves, da equipa que milita na divisão da elite e que amanhã recebe o futebol com o Ferreira B. Sei que o Sr. António também está nesta equipa para realmente tirar algumas ideias, algumas relações, alguns jogadores para esta equipa. Isto tem resultado, tem sido interessante esta equipa ver para as aspirações do Nuno Alves, de alguns jogadores interessantes? Sim, ainda há sempre para nós, de alguma forma, fazer uma apreciação a jogadores que não ficamos só limitados a contexto de treino. E podemos observar ainda, obviamente, numa realidade que é muito divergente, aquela que é a divisão da elite. De todo modo, é uma oportunidade para esses jogadores se mostrarem. Temos tido um exemplo ou outro também de bem-sucedido. E, quando mais não seja, permite-nos logo aferir se esses atletas estarão em condições de jogarem na divisão da elite, porque se tiverem aqui boas prestações, obviamente que já nos podão deixar com essa perspectiva. Obviamente que, se estiverem de alguma forma aquém aqui na segunda, naturalmente que, de alguma forma, hipotecam as suas possibilidades de serem chamados à equipa principal. Portanto, temos um plantel só. À sexta-feira há convocatórias diversas, para a elite e para a segunda divisão. Também é uma oportunidade para rodar, portanto, jogadores que vindos de lesões. Portanto, é uma experiência nova para o clube. Isto tem sido uma boa aposta, esta equipa B? Vamos lá ver. Eu considero-me uma aposta positiva, não tanto pelos resultados, também não é o foco principal, mas sim pela possibilidade de jogadores irem rodando quem não vai sendo opção para a equipa de elite e os jogadores que vêm de lesões e jogadores... Não ter a refletir da parada. Exatamente. Para mim, também é muito mais confortável, enquanto treinador de ambas as equipas, é muito mais confortável chegar à sexta-feira na convocatória e, pelo menos, os jogadores que não são convocados para a equipa principal poderem ser remetidos para o jogo desse segundo e não ficarem parados o fim de semana. Para mim, também dá-me esse conforto e não ver os jogadores que poderiam passar uma época toda a serem poucas vezes opção e a jogarem poucos minutos. Pelo menos aqui têm a possibilidade de rodar e se mostrarem neste campeonato. Equipa da elite para amanhã, como é que vai ser? É um jogo, obviamente, que nós reconhecemos que tem um grau de dificuldade elevado. O Passos Ferreira B tem uma equipa com bastante qualidade, mas, obviamente, já mostramos nesse campeonato que também somos capazes de vencer qualquer antagonista e amanhã, no nosso campo, vamos tentar, com certeza, lutar pelos três pontos, conscientes, obviamente, que temos um adversário pela frente que muito nos vai dificultar esse desidrato, mas também sentimos-nos com legitimidade para aspirar a esse sucesso, a sermos bem-sucedidos contra uma equipa de jovens jogadores que têm um futuro promissor, certamente, mas nós temos as nossas armas e, humildemente, vamos lutar pelos três pontos em nossa casa, naturalmente. Muito bem. Ministro Santónio, para há nesse sucesso, que isso aconteça realmente, para si pessoalmente e para a sua equipa. Obrigado. Felicidades. Muito obrigado. Obrigado.